A agenda cultural da cidade neste final de semana está repleta de atrações imperdíveis. Na sexta, dia 10 de março, o Sesc Jundiaí recebe o espetáculo de dança Amanhã é outro dia, a partir das 8 horas da noite. A apresentação traz à tona a memória do corpo de Angel Viana e seus 88 anos de existência. No palco, a mineira dança e conta a sua história através de uma coreografia autoral, fato inédito desde seu último solo, em 1997. No sábado, a criançada vai curtir o espetáculo Flow. O ator e historiador de arte Yeltsu Hortueta interage com as crianças através de um grande desenho. Os rabiscos dançantes tomam conta do espaço, enquanto as crianças brincam compondo novos desenhos e formas. Paralelamente, o desenho criado é recortado pelo performer, fazendo surgir novas peças que alimentam o jogo e serão utilizadas em futuras experiências. É de graça e a partir das 2 horas da tarde. E a dupla Ana Vitória se apresenta no Teatro Politeama neste domingo, a partir das 7 horas da noite. O show promete os sucessos desta revelação da música brasileira. Os ingressos saem por R$ 80,00. E ainda no domingo, às 8 horas da noite, é a vez da companhia de teatro Praxis apresentar a peça Vincent William Van Gogh. Este trabalho propõe um mergulho no homem Vincent Van Gogh, suas complexidades e fragilidades, o contraste entre o artista e a sua obra, a loucura e a sanidade. É uma reflexão sobre o significado da arte e do artista. Sua grande solidão também é mostrada. O texto é baseado nas cartas que Van Gogh enviou para seu irmão Theo, juntamente com o estudo dramático de sua vida e da análise de sua obra. Às 8 horas da noite, os ingressos podem ser retirados de graça uma hora antes do espetáculo.